E aí pessoal, beleza? Binda com mais um vídeo e dessa vez nós estamos aqui novamente a levar mais uma surra ou não, nós já gravamos dois vídeos desse jogo e o primeiro a gente detonou, ah Brawl, detonou a mão, quebramos o cara na porrada mano, o cara saiu daqui ó, todo ferrado. Mais um segundo a gente levou muito soco na cara, foi tipo a revancha e agora a gente vai ver se o que esse aqui vai, olha, tem uma raposa feia, uma raposa linda na verdade, cheia de baragadausa ali em bola dela. E vamos ver, mano, curto, curto, não curto, não curto pra começo, bruxo. Ah, mas eu vou começar jogando esse cara aqui, eu jogo esse cara, eu jogo esse cara. É, eu vou manter o deck, vou manter esse deck aqui ó, e vou ver se explode. Como eu não vou poder atacar nada, eu vou pegar uma vidinha pra mim, dá uma vidinha pra mim, não vai ter nenhuma conjunção ali com o baragadá. O cara tá com foguinho, e ele já lançou bombinha. Sacrifique transportador de brasa, ele causa dor de não qualquer alvo. É brabo o cara então. Bruxo, agora eu vou jogar aqui uma planície, e vou jogar aqui o meu orador. Toma. Orador sempre me dá vida quando eu lanço outro personagem, é um cara bom. Pô, chegou esse bruxo aqui, esse bruxo que é bom também, mas eu não vou poder usar ele agora. O cara, o bombinha tá me atacando, o cara tem que toda vez que você congelar uma magia, uma magia que não seja de criatura, colocar uma... Esse cara também é bom, mano. Bah, será que o sacrifício... Sacrifico? Não vou, eu vou levar, pode bater. Pode bater, bate então, pode bater. Chegou outro orador. Agora virou uma igreja aqui o bagulho. Toma esse cara aqui. Eu posso usar um vral aqui pra deixar o cara punk, mano. Será que eu faço isso? Deixar esse cara punk? Vou fazer isso depois. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar um upgrade nesse vral aqui, ó. Joguei um de life. O cara pode se defender, mas se o cara se defender é lucro, porque esse cara aqui é brabo. Ou se defende ou leva dor de dano. Aí, leva dor de dano porque esse cara aqui é brabo. Toda vez que o cara joga uma mágica ele ganha mais um. Eu tô cheio de mágica. Olha, mano. O cara tem um cara diferente, ó. Ó lá, o jogo mágica. Maldito! Maldito sejas tu! Meliante! Aff, mano. Não tô curtindo essa trapaça não. Mas ele é do trapaça, é roubo. Bem, eu vou acabar pacificando esse bruxo aqui, ó. Aí ele pode ficar criando bolsa à vontade, nem ligo. Esse bruxo aqui pode me explodir também, que é brabo. Que é triste. Isso é bom. Que bom que chegou um... Vamos lá. Eu vou conseguir usar... Ah, não vou conseguir usar aquele ali. Mas eu vou pacificar esse cara aqui, ó. Pacifica esse bruxo aqui, ó. Catão. Não quero mais... Ah... O Meliante. Ah, que bom. Achei que ele tinha uma carta na manga. Tinha uma carta. E... Vamos atacar. Pode atacar lá o Meliante lá. Tá meio que empatado o game. E na próxima eu vou dar um upgrade aqui no meu bruxo aqui. Com 3 mais 3. Pra ver se explode, mano. Né? Agora eu nem falar em explodir, porque esse bombinho ali, tô com medo dele. Vai que ele explode. Agora nós temos aqui um elo de disciplina. Que vira todas as cartas dele. Isso é bom. Se ele tivesse bastante carta, seria melhor ainda. Eu precisava de mais uma plantinha. Mas enfim. Toma aqui. Agora vai ficar com 5 barra 5. Isso é bom pra caramba. E na próxima eu poderia aplicar mais isso em alguém. Ih, bombinha. Ai, bombinha. Bombinha. Falei que esse bombinha era perigoso? Ai, ai, ai. Agora estamos fritos, galerinha do mal. O que que é isso, galera? Eu só tô me ferrando. Que vergonheira. Acho que é melhor eu jogar contra a boot. Segunda partida seguida que eu vou levar na... Que eu vou me dar mal. E ele voa ainda, cara. Nem consigo defender essa desgraça. Ele vai me dar a bater só na vontade mesmo. Desgraçado, mano. Olha, atropelar. Uma criatura contra o problema com a casada de dano no combate. Esse dente é o jogador. O planilário se ela estiver atacando. É, pessoal. Não tem, cara. Não tem choro, mano. Isso aqui é bom, mas... Não tem de foinada. Acho que eu só posso colocar três aqui, né? Pago três de energia. Pagar automaticamente. É. Agora... Eu posso mandar ela lutar com o cara. Mas eu acho que eu não tenho dano o suficiente. Eu vou duplicar. Que também não é grande coisa, mas... Né. Agora esse cara voa. Não vou conseguir me defender. Ele vai me matar. Não tem choro. Não tinha o que fazer. Eu mesmo não tinha poder o suficiente pra bater nesse cara aqui, né? Ai. Me mata logo, cara. Pra que ficar usando o poderzinho? O que é isso? Um lobinho? Quase chorando aqui, né? Mori. Faleci. Faleci. Muito triste, eu sei. O meleante me matou. Mas é isso aí, cara. A vida não é feita só de morte. A gente vai ganhar ainda. A gente vai ganhar. Todas as vezes que eu morrer, eu sempre passei por cima e continuei vivendo. la vida não é feita só de morte. É isso aí. A vida não é feita só.